Pessoal, estamos aqui na parte 2 da Doma da Potra da Maria. Na parte 1 você viu que era aquela coisa de chegar, passar a mão e tal. A gente continuou trabalhando depois que a gente gravou e olha o que eu consegui fazer. Eu já consegui fazer ela cheirar a bandeira e consegui fazer a bandeira passear pelo corpo dela. O que é legal a bandeira? Porque a bandeira é maciazinha e eu fico seguro aqui, estou de longe. E vou trabalhando algumas partes que às vezes com a mão eu poderia estar correndo risco. Vamos ver se ela deixa do outro lado. Muito bom. Ela é muito legal, ela é muito bozinha, colabora pra caramba, mansinha. Eu acho que a gente vai conseguir fazer muita coisa legal pra preparar ela pra Maria. Acho que vai ser muito legal esse trabalho. Então tá aí, a parte 2 já foi de conseguir passar a bandeira pelo corpo dela. Legal, né? Acompanha aí na TVUC o nosso documentário aqui, a Doma da Potra da Maria. Um abraço. E... E aí